Primeiro truque para melhorar a sua comunicação. Anota assim, PHC, PHC. Repete aqui nos comentários, PHC. Primeiro truque para melhorar a sua oratória e encantar qualquer pessoa. Vai lá, PHC é o primeiro truque. Gilberto, o que seria PHC? PHC, gente, é uma bala que você taca no cérebro da pessoa e você ganha a atenção e a retenção dela durante horas. PHC significa Pergunta, História e Conteúdo. Muitos de vocês, na hora de explicarem alguma coisa, passarem algum conteúdo, vocês passam simplesmente um conteúdo seco. Eu sou professor, eu dou aula há mais de 12 anos e eu sei que se a gente só passar um conteúdo seco, a gente não gera tanto engajamento assim das pessoas. É por isso que é importante que antes de passar um conteúdo, você faça uma pergunta e conte uma história. Só depois você passe o conteúdo. Isso chama PHC. Gilberto, o que a Pergunta faz? Anota aí, vai. A Pergunta, ela chama a atenção e gera curiosidade. Anota no seu caderno. Perguntas chamam a atenção e geram curiosidade. Tudo isso dentro do Marketing. Eu aprendi essa arte do discurso, foi em Filosofia. Foi estudando Sócrates, Aristóteles, Platão e também estudando Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Então, vai lá, o que a Pergunta faz? A Pergunta, ela chama a atenção e gera curiosidade. Agora, o que a História faz? Nem preciso te falar, né? Storytelling a gente vai falar já já sobre isso também, que é um outro truque. Mas o que uma História faz? A História chama a atenção? Chama. A História, ela também promove emoção. Toda vez que você conta uma História para alguém, você libera uma proteína chamada de CREB1 no hipocampo da pessoa. Isso faz que ela preste mais atenção e sedimente mais aquela informação que você está falando. Além também de gerar retenção. História gera tanta retenção que o Instagram, querendo reter você na plataforma, colocou uma funcionalidade chamada de que vai? Stories. Justamente para a gente contar a História. Jesus Cristo passou a maioria das mensagens dele através de Histórias. Então, vai lá. PHC. Gilberto, primeiro eu vou fazer uma Pergunta, depois eu conto uma História, depois eu ensino o Conteúdo. A Pergunta, ela abre o Cérebro da Pessoa. A História excita o Cérebro da Pessoa e depois você vai lá e coloca o Conteúdo que você quer. Então, é assim, ó. Abre, excita e coloca. Vou repetir. Abre, excita e coloca. Você abre com a Pergunta, excita com a História, depois coloca o Conteúdo. Eu chamo de Ame Seus Alunos. O que é Ame? É Ative, Motive e Ensine. Anota isso. Ative, Motive e Ensine. A Pergunta ativa o Cérebro, a História motiva o Cérebro e só depois você vai ensinar um Conteúdo. Vai lá. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui que eu escrevi na prática para vocês. Vou agora fazer um PHC na Prática. Vamos lá. Você viu a nova moda de alavancagem dos bilionários do Vale do Silício? Semana retrasada, os 10 maiores empresários dos Estados Unidos fizeram uma reunião secreta em uma casa no Arizona. E eles combinaram três coisas. Aumentar seu portfólio de produtos, melhorar seus serviços de entrega e diminuir seus preços. Olha só. Quando eu falo de aumentar o portfólio de produto, melhorar o serviço e diminuir o preço, isso aqui é um conteúdo. Tem gente que fala assim, ah, vou te ajudar a crescer a sua empresa. É só você aumentar o portfólio de produto, melhorar seu serviço e diminuir seu preço. Assim você vai se tornar mais competitivo e vai crescer. Só que ao invés de só falar o conteúdo desse jeito, olha o que eu fiz antes. Eu fiz uma pergunta. Você viu a nova moda de alavancagem dos bilionários do Vale do Silício? Quando eu fiz essa pergunta, eu chamei a atenção e gerei curiosidade. Aí eu vou contar uma história. Semana retrasada, os dez maiores empresários dos Estados Unidos fizeram uma reunião secreta em uma casa no Arizona. Isso é história. E eles combinaram três coisas. Daí vem o conteúdo. Isso é PHC. Repete aqui comigo nos comentários. PHC. Se você está chegando agora, bom dia. Nessa aula, que eu não chamo de live, eu estou te ensinando os sete truques de como melhorar a sua oratória. Seu poder de influência e comunicação. Então você vai utilizar vários ciclos de PHC. Quando você estiver fazendo uma live ou dando uma palestra, faça ciclos de PHC. Eu já ajudei várias pessoas a fazerem lives. E a gente faz sete, oito, nove, dez ciclos de PHC. Ela vai ensinar conteúdos, mas sempre conta perguntas. E histórias antes de ensinar determinado conteúdo. Tá bom? Gilberto, primeiro truque, PHC. Só isso aí já valeu essa aula. E você não aprende isso em qualquer lugar, tá? Depois, se você quiser, eu posso passar alguns livros que você pode estudar isso aí. Quer ver? O PHC em si, a maioria das coisas que eu te ensino, eu invento. Só que eu invento, isso aí chama-se combinatividade. Você vai pegando inputs de lugares diferentes e vai criando suas coisas próprias. Mas vamos lá. Isso aqui é um clássico. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso é um clássico. Se você nunca leu, tem que ler. Tá bom? Vai lá. Outro clássico. Como falar em público e encantar as pessoas. Um clássico. De quem? Dale Carnegie. E esse aqui vai. Dale Carnegie também. Outro clássico. Se você quiser melhorar sua retórica. Arthur Schopenhauer. 38 Estratagemas para Vencer Qualquer Debate. A Arte de Ter Razão. Esse livro é sensacional. E um outro que é bem mais facinho de ler. É esse aqui. 29 Minutos para Falar Bem em Público. Só que esses livros não chegam perto de toda a curadoria que eu fiz aqui para vocês. Por isso presta muita atenção e anota absolutamente tudo que eu estou te falando.